Hoje eu fui no parque da Mônica com meu irmão. Daí a gente viu o Cascão, a Magali, o abacaxi da Magali, a Magali 3D, a Magali 2D, um bebê, a Maria Joaquina, vimos o Dumbo, a gente viu o Walt Disney, o Stan Lee, uma planta de mentira, outra planta de mentira, uma plantação de bola, uma plantação de carrinho, uma planta de luz, uma planta de menino, uma plantação de Mônica, vimos a Mônica Lisa, o Michel Temer, Didi Mocó, vimos os arcos da Lapa, o Tiro Lipa, a Ivete Sangalo, a gente viu uma fila, outra fila, o Papai Noel, sentamos com o Papai Noel, um brinquedo, sentamos no brinquedo, andamos no brinquedo, acabou o brinquedo, vimos outro brinquedo, outro brinquedo, sentamos num brinquedo, tirei uma selfie no brinquedo, tirei uma selfie com o Sansão, viu o Sansãozão, o Sansãozinho, a Sansãozona, viu um Sansãozão, plantação de Sansãozão, viu meu irmão, abracei meu irmão, perdi meu irmão, procurei ele, vi a turma da Mônica presa, vi a Mônica, vi um traseiro, era do Cebolinha, vi o Mickey, vi uma tirinha, vi um tirão, levei um tiro, vi uma placa de piso molhado, escorreguei, caí, vi um carrocél, achei meu irmão no carrocél, brinquei com ele, foi divertidíssimo. E a gente foi embora do Parque da Mônica.